Galera, no último episódio eu falei pra vocês que vocês vão decidir o que a gente ia fazer com esse Eclipse. Infelizmente ele não está andando e nós estamos aqui no 15º episódio de Minas do Ferro Velho. Então já deixa seu joinha porque nós ainda tá bom, tá? Mas eu acho que com o Eclipse a coisa vai mudar. Estamos aqui com o meu amigo Hokage, manda um salve aí Hokage pra rapaziada. Salve. Salve. E estamos aqui também com a senhora Soft que tá do meu lado aqui, que vai ler os comentários juntos. Salve, salve galerinha. É isso aí. O que vai acontecer rapaziada? Primeiro a gente vai pegar os comentários pra ler. Primeiro de tudo, temos aqui ó. Aí Maico, lembra do Eclipse que pegou fogo no Velozes Furiosos 1? Eu tô achando que depois daquela explosão, o nome dele é Matheus Coutinho Chaves. E ele não falou aí Maico no livro, aí Maico. Aí Maico, lembra do Eclipse que pegou fogo no Velozes Furiosos 1? Eu tô achando que depois daquela explosão o Toretto pegou esse Eclipse aí do Braia e tentou restaurar o máximo de peças possível dele. E ainda por cima, ele colocou o motor do Dodge Charge dele no Eclipse. Já que depois ele capotou e amassou o carro inteiro e não ia ter conserto. Mas com o orçamento da oficina caído depois que ele fugiu pro México, o Eclipse ficou abandonado até ir para a leilão logo depois que você apareceu. E aqui, gostei demais dessa... Top comentário. Top comentário. Obrigado, viu Matheus Coutinho. O outro aqui, o Gabriel Queiroz, 2381, falou assim... Permitimos vender uma peça de cliente para colocar esse intercooler. Tem 26 curtidas. Eu concordo com ele também. Eu concordo. Porque para pra pensar. Olha pra você ver. Tu pega um carro de cliente, aí tu vende a peça, aí tu termina o Eclipse, aí tu pega o dinheiro, termina o carro do cliente, devolve e vai levar. Você só fala assim, olha, eu preciso de uma peça para comprar no Mercado Livre, mas o Mercado Livre está de greve, não tem como entregar. E está suave. É por isso que demorou a te entregar. Tá, vamos lá. Dê o joinha. Vamos lá. Maico, deixa eu ver. Pega um serviço que tenha um Eclipse, pega o intercooler dele, restaura, depois vende e devolve completo para o cliente. Só devolve o que tirou a parte para o leilão e pega alguma coisa. Top, tenta colocar as peças melhores nele. É o que o Renan acabou de falar aqui. Renan, um salve para você, viu, Renan? Renan também que acabou de mandar. Vamos dar uma olhada nesse aqui, que tem cinco curtidas. Deixa eu dar um coraçãozinho. O Braia estava a 240 km por hora e não viu o quebra-mola. E ele estava em uma montanha e infelizmente ele perdeu o controle do carro e acabou caindo na montanha. Logo depois, ele viu que tinha dado PT no carro e teve que vender para um leilão. O carro ficou seis anos parado até que um dia apareceu um cara chamado Maico e disse que ia restaurar essa Eclipse. E aqui estamos. Tamo junto. Ele colocou a velocidade, ele colocou a pedra, ele colocou... É, ele colocou a velocidade, ele foi bacana. Ó, o Matheus e ele na descrição do acidente estão ganhando. O Matheus e o Luiz estão aí no paro. Vou pegar mais um aqui porque eu tive um que eu respondi, mano. Vou fazer diferente. Não vou dar a descrição do acidente, mas vou falar o que era o dono desse carro. Isso aí é o carro do filho do Brian. Lembra quando o dono foi visitar o Brian no seis e ele vê o neném e fala, mas ele é um Toretto também? O Pia cresceu, pegou e fez a versão Okono e Toretto, mas se acidentou. E não teve coragem de falar para o pai, nem para o tio, já que fez crime de misturar os dois mundos. Então, só largou o carro, acabou indo para o ferro velho. Obrigado, Microsoft. Mano, gostei demais. Eu acho que esse aqui foi o que eu mais gostei. Porque ele foi o mais diferentão. Ele diferenciou. Ele sabe que o Toretto é tio do filho do Brian, né? E o Brian é pai do filho do Brian. É o pai, entendeu? Gostei demais desse aqui, ó. Esse aqui é o Christian Ferrari. É isso? Não, Christian Ferrari. Christofi. Christofi Ryan. Ah, Christofi Ryan. Christofi Ryan. Gostei demais desse daqui, tá? Então, esse aqui é o eclipse do filho do Brian. Mano, se você também quer aparecer aqui, deixa seu joinha e se inscreve no canal. Vou fazer o que os meninos falaram ali. Qual que é que eu vou fazer? Pegar o carro do cliente. Vou pegar o carro do cliente, vender as peças, tá ligado? E tentar ele tacar no intercooler. Nós vamos vender o suficiente só para ter que vender o carro. Mais com sorte. Nada, pô. Se deixar mais com o vídeo, o carro é tudo. Nada, vou só depenar. Nem pode ter um eclipse aqui de quebradinha, né, mano? Olha, isso aqui não tem intercooler. Será que tem intercooler de R8, mano? Tem, eu acho que tem. Tem, né? Carreira GT tem intercooler? Tem também, não tem? Nissan GTR tem intercooler? Certeza? Eu acho que... É só eu dando uma olhada para ver, hein? Vou torar. Vou torar. Mano, vai fazer o quê? Muito obrigado. Você, olha só. Pode botar suas coisas. Beijinho. Obrigado. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar agora, meus queridos. Deixa eu ver se tem intercooler. Ô, intercooler aqui, velho. Já era. Já era. Deixa eu ver o que ele tem que fazer nesse carro aqui. Ai, mano. Direção molenga, suspensão, produzindo, reúdo, encontre todos os problemas do câmbio e repare. Tá, meu amigo. Vou deixar você ali na Bahia 2, tá ligado? Mas eu preciso resolver um bagulho do Mustang... Do Mustang, não. Do Eclipse. O Mustang tá na minha cabeça, gente. Deixa eu pegar o... É, deixa eu pegar o Eclipse aqui e colocar o Eclipse ali. Mano, esse Eclipse vai dar... Vai ficar bom. Aí o bom é que a gente vai vir a Velô, né? Tá cansado de mentira, rapaziada? Do povo falar que você vai ganhar na plataforma e você não ganha? Vou te apresentar uma plataforma muito da doida aqui agora, beleza? Ela tá fixada nos comentários. É uma plataforma nova. Se você colocar 100 reais, você ganha bônus, tá? E eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô levando. Vou colocar pra vocês ao vivo aqui agora. Deixa só acabar essa rodada. Olha só pra você ver. Já ganhei mais 2,16. Vou colocar 2,40. 30 rodadas. Só pra vocês verem que eu vou forrar, beleza? Tô sem corte nenhum, mano. Pra mostrar pra vocês que tá funcionando. Olha lá, já ganhei mais 12, beleza? Lembrando, pra jogar com responsabilidade não é um 100 reais de pagar uma conta, mas sim um 100 reais que tá aí sobrando pra você tentar fazer uma coisinha a mais aqui na sua vida, beleza? O link vai tá aí embaixo, mano. E eu estou garantindo. Eu vi comentários esses dias do cara falando assim, Nossa, mas tirei mil reais. Achei até legal. Muito obrigado, viu? Mande um feedback positivo sim, que é muito importante. Olha só pra você ver. Não é possível. Vai vir agora. Ó, se liga. Meu Deus. Ou não. Vai vir? Vai não? Opa! Não. Tá bom. 12 reais. Se liga. Aí, pronto, irmão. Pronto. Eu estou fazendo sem cortes pra vocês verem que funciona. Acabei de ganhar mais uma graninha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sacar porque eu também não posso ser ganancioso. Se você ser ganancioso, você sabe que a casa sempre ganha. Então, tome cuidado e jogue com responsabilidade. Bora pro vídeo. Vamos fazer a transferência de órgãos aqui. Depois a gente arruma esse GTR do cliente. Tá bom? Pode ser? É, depois que vender o carro, eu vou comprar um novinho. É, eu compro um novinho e táculo lá e restaura esse carro dos caras. E, mano, a gente sai da pindaíba, assim, em questões de minuto, né? Gente, ainda bem que a galera me deu ideia. Se tá todo mundo permitido, tá valendo. Aí. E você, mano, o carro que a gente pegar hoje, já comente aqui também, tá ligado? Comente aqui o que a gente consegue fazer. Deixa eu ver se eu consigo dar uma restaurada aqui nesse intercooler, né? Eu vou colocar o intercooler zero. Tá maluco? Eu sou neném. Vou nada, rapá. Coloca o zado, pega uma coisa lá dentro e estraga o motor. Aí pronto. É, aí. Pronto. Aí. Agora vai andar. Agora o vídeo vai fazer andando, andando. Pá. Tá ligado? Vamos lá. Ó. V8, mano. V8. Já viu o Mustang V8? Pois é, lembra aí do que o menino falou. É o do filho do Braia. É, o tio é o toureiro. Então tá certinho. Última velocidade que a gente chegou foi 265 km por hora. Bora ver quantos quilômetros por hora pega esse eclipse. E agora vai ter dinheiro pra trabalhar, né, meu parceiro? É, vai ter grana. Será que vai chegar nos três dias depois? Ah, então mara. Bora, olha. Mano, ficou bonito, hein. Ficou bonito. Bora. Tá jogando de ladão. Eu não alinhei o carro, né, mano? E tá alto, viu, rouca aqui pra mim. Eu acho que não pega, mano. É, o V8 aqui tá meio zoado. 180. 190. Vai pegar seus 200 chorando. Vai também, né, mano? Tá todo originalzinho. Tem que respeitar também, né? Hã? Sim. Vai pegar seus 200 também, mano. Então a meta vai acabar. Ah, pô, 200 pegou. 200 pegou. Pegou 200. Eu botei pra funcionar pra ver essa miséria desse carro pegar 200. Eu vou montar um bicho desse aqui pra nós, mano. Eu acho que eu vou montar um bicho desse de arrancada. O que vocês acham? É, daí ele vai ter que caprichar no motor, né? Ah, deixa com o pai, filho, que eu sou esquisito pra montar um motor. Falta só o dinheiro. Me falta só o glamour, rapaz. Falta só o glamour. Falta só o glamour. Bagunçar, motor, é comigo mesmo. Falta só o glamour. Tá bonito, né, mano? Olha, Deus abençoa. Tá dando uma dó de vender, mano? Papo 10. E a gente... Não tem o que fazer, né, Marco? Não tem o que fazer. Se você não viu a gente fazer... Mano, pra quem não sabe, aí eu acertei essa pintura aqui, ó, na mão. Foi ou não foi, Hokage? Foi. Eu acertei essa cor aqui na mão, na sorte. Foi de primeira que eu acertei essa pintura aqui, ó. Porque eu não tenho essa pintura dele, tá ligado? Não ainda. Olha lá, tanto que a porta, ó. Ó, não tem diferença nenhuma, mano, eu acho. Ou você tá achando diferença? Deixa aí nos comentários se você acha que diferença é na pintura. Eu acho que não tá, não, tá ligado? E vamos que vamos. Vamos vender. Ó, dó. Vendeu. 95 mil, mano. Pô, aí ele salvou nós, hein, mano? Salvou. Salvou, velho. 95 mil. Vai com Deus, meu amigo. Que Deus te abençoe ricamente. Agora tem uma bomba pra mexer aqui. Tô quase... Mano do céu. Tá, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa aí, deixa aí. Ó, esses 95 mil, o que eu preciso fazer? Comprar um dinamômetro, mano. Eu preciso comprar uma hora. Chegou a hora da facada. Dinamômetro. 20 mil. Boa. O que que é isso? Adicionar um container. Ainda não. Vou comprar oficina de pintura 3 também. Temos 68 mil pra trabalhar, mano. Compramos quase tudo. A oficina tá ok agora. Tá ligado? Tem dinamômetro. Tem cabine de pintura. A cabine de pintura tá completa. Temos algumas ferramentas aqui pra pegar ainda. Como, por exemplo, pressurização. Medidor de profundidade. Torno. Hã? 150, hein? Ah, é? Vou gastar logo com tudo, então. O que que é isso? Kit ferramenta. Adiciona sua garagem. Permite tintar vidros, tá? É isso o filme. É, é isso o filme. Vou colocar... Vou... Já vou... Já vou catar ele completo, então, aqui. O lucro da gente foi todo de ferramenta, rapaziada. 2.500. Agora a oficina tá top agora. Agora a oficina tá top. Tá. Voltamos ainda. Ainda não chegamos nos seis dígitos, mas agora chega. Agora eu chego. Tô quase certeza. Deixa eu ver. Ah, é essa parada aqui, mano. Que doideira. Ó. Deixa eu ver como é que funciona. Colocamos aqui. Tá. É, e esse negócio aqui é novo, mano. Não tinha esse negócio aqui antigamente, não. Ou tinha, rocague? É uma atualização isso aí. É uma atualização. Usa equipamento. Olha, mano. Que doideira. Opossidade. Ó. Você sabia que existia isso aqui? Ah, tô descobrindo agora. Para a brisa. Ó, só o para a brisa. Aí dá pra fazer uma... Ó. Só o carroceria do vidro. Dá pra fazer uma brincadeira toda do carro. Viu o traseiro. Ó. Que legal, mano. Maneiro, mano. Maneiro. Porta-mala. Porta-mala traseiro. Caramba. Tudo. Tudo aí. Dá pra colocar uma lanterna também. Dá pra botar uma lanterna? Ó, lanterna dianteira. Ah, lanterna. Ah, que doideira. Olha, mano. Não sabe disso aqui, não. Você sabia disso aqui? Eu não. Tô descobrindo agora. Ui. Vai, que dá pra fazer umas brincadeiras. Dá. Deixa uns carros. Ainda. Não, não vou mexer com isso aqui, não. Mas que doideira. Não sabia que dava pra fazer isso aqui, não, mano. Vamos ver equipamento. Será que dá pra botar aqui também, na frente? Eu acho que dá. Se nós não tivéssemos, dá. Caramba, vocês sabiam disso aqui, rapaziada? Deixa aí nos comentários se você sabia. Caramba, doideira. Ferramenta nova. Vamos trabalhar, irmão. Que nós já estamos aqui, já tem um tempo já parado, rapaz. Eu preciso trabalhar. Vamos no leilão, que é no leilão, que a gente consegue usar as naves. E que hora que vai sair nosso primeiro carro? Tá difícil, mano. Ô, é uma Porsche ali, Mike. Será? A GT2 RS, mano. 32 mil. Não, eu não vou mexer de Porsche, não, porque é por causa do Motoboxster. Só por causa do Motoboxster. Ó, que doideira se eu pegasse esse caminhãozão. Oi! Nossa, mas também só tá a carcaça também. É, fi, mas é uma carcaça aqui que vai ser vendida cara, tá? É uma car... Ó, cadê? Lance mínimo, 365 mil. R-34, mais um R-34, todos sambados. Dá pra nós completar um R-34 agora, hein? Nossa, a ferra. R-8. Nossa, mas isso aí vai sair muito caro. Vai sair caro, vai sair caro. Nossa, o Prius, eu queria um carrinho íncone, mano. Eu queria um carrinho íncone, tá ligado? Ah, M-4 aí, ó, mil conto. Ó, 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 peraí, peraí. Ou, dá pra nós pegar esse S-2000 e transformar na suco, hein, mano? Dá. Hã? Tá com body kit já, tudo bonitinho. 37 mil. Tá de quê? O que vocês acham? Olha, boa, hein? Hã? E tem uma roda boa, até. Tem uma roda boa. De trás, né? É mesmo. Dá pra restaurar ela. O que você acha que eu faço aqui com esse carro? Eu acho que esse carro aqui pode ser um achado, hein? E vai valer uma grana, porque esse body kit não deve ser baratinho, não. Deve, não. Ó. E que você gosta, hein, Marcos? Calma aí, tem outro aqui, ó. Ó, nossa, olha esse aqui. Foi batido. O S-2000, ele é bonitinho, né, mano? Ó, e esse tá mais barato, mano. 17 mil. Por que que ele tá mais barato? Engraçado. Só tá faltando as portas, o para-choque e o capô, só. Não é, mano? O resto tá completinho. Olha pra você ver. Olha, ele tá com pneu de corrida ainda. Pneu bom, pneu caro. Eu tô com medo desse carro aqui. Eu tô sentindo que tem uma pegadinha. Agora, qual é a pegadinha? Isso é a questão. Isso é a questão. Eu acho que eu vou nesse mais barato, hein? O que que você acha? Bora pro contato. Se não der certo, tem outras opções. Tem esse S-2000 e aquele que eu peguei, né? Cadê o outro? Aí, ó. Embaixo da M4. Tá. Deixa eu ver se tem outro por aqui. Não tem. Mano, eu vou falar um negócio pra você, viu? A gente montou o do Braia. Agora a gente montou o da Suque, tá ligado? O que que vocês acham? Vai ser maneiro, hein? Eu acho que eu vou nele. Deixa a descrição do acidente aí, ó. Deixa a descrição do acidente. O que que vocês acham que aconteceu com ele? Vamos tentar levar primeiro, né? Vamos tentar levar primeiro. Vai ser essa. Ó! Quase que ele leva pro 5.000, mano! Nossa! Se eu levasse ele pro 5.000, esse é bom demais. Tem alguma pegadinha nesse carro, mano? Não é possível. Ó! Quase! Quase! Poxa, gente. É meu. Ai, tem um cara querendo. É meu. Ah! Ai, quase. Ó, que filha da zunha, mano! É, sim. Saiu 20.000. Saiu o caro, tá? É. Saiu o caro mesmo. Saiu o caro. Vai, tá. Vamos levar na oficina. Tem 42.000 pra eu trabalhar num carro. Que é esse 4 canetas. Tá bom pra caramba. Tá ligado? Que é 4 cilindros. Pô, 42.000 pra eu trabalhar num 40... É, eu sei que de pneu é 10.000 ali. É, com certeza. De pneu uns 10.000. É pneu caro, gente. Porque pneu ali, eu quero deixar ele bonito. Com tudo que tem de bom, tá ligado? O melhor que dê pra restaurar esse body kit inteiro. Porque daí não vai precisar comprar, daí. É. Que cor que é isso? Eu acho que é um vermelho. É. Hã? É, pela cor ali embaixo, deve ser vermelho, né? Aparentemente, parece ser vermelho. É. Vamos dar uma lavada nessa já. Hora da surpresa. Hora da surpresa. É vermelho. É vermelho. Ah, mano. Mas dá pra nós trabalhar em cima disso aqui, hein? Vai ter trabalho. Vai ter trampo aqui, velho. Como bem que podia botar o motor do GTR aqui, hein? Não, não, não. Eu não invento, não. Não, não. Não tenho dinheiro pra isso. Não tenho dinheiro pra isso. Apesar que tem um motor ali já pronto, né? Aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá. Ah, não. Meu motor tá todo desgastado, mano. Nossa. Não. Não vou depenar o motor do cara, não, mano. Vou comprar intercooler, arrumar esse carro e tacar-lhe fogo depois. Eu tô brincando. Ó. E nós não achamos um GTR desse ainda, né? Não foi o velho, mano. Pois é. Eu quero achar um bicho desse. Hã? Nenhum. Não aparece nenhum, mano. Tá ligado? Isso aqui é raridade demais da conta. Mas eu vou... Podia aparecer o Unismo? Nossa senhora. Tá doido. Aí eu compro pra mim pra arrancada. Não sei. Aí 4x4, né, mano? Eu taco nele aqui um V12. Não cabe. Cara, isso aí você tem que cortar o carro inteiro aí. Mas eu corto. Corto aqui, ó. Eu boto o V12 aqui entrando pra dentro do radiador... Pra dentro do ar-condicionado afora. Eu não ligo, não. Ih, eu dou o meu jeito. Nem que eu coloco no porta-mala. Mas também no porta-mala não cabe. Mas aí tem que inverter o motor. Ah, é. Eu coloco o motor. Inverto o motor. Eu coloco o motor. Trazou o... Dá laseiro ainda. Tá ligado? Meu Deus. É. Ó, mas tá valendo. Vamos depender dessa joia aqui. Vamos trabalhar em cima dela. Caramba, mano. O bom é que veio com os para-choquezinho. Tá ligado? Ó. Veio com os para-choque. Ele não veio com... Ele não veio tranquilinho. Ele já veio já modificadinho. Tá ligado? É rebaixadinho já. É rebaixadinho, bonitinho. Tá, beleza. Mano, nossa, tem chão aqui, hein? Pra futricar, velho. Deixa eu tirar esses vidros aqui também. O que mais tá faltando aqui de carroceria? Acho que você tirou tudo de carroceria. Tirei, né? Tirou. Tomara que esse carro não dê prejuízo, mano. Essas rodas é caras, viu, mano? Esse pneu é caro. Demais, rapaz. Só desencargo. 161 do jeito que tá, mas tá 19% também, né? Olha lá, eu acho que dois pneus destes tem uns 10 mil pra mais. Vamos só fazer o cálculo antes da gente mexer em mais alguma coisa? Que eu quero botar, eu queria botar esses pneus. Deixa eu dar uma olhada quanto que é esse pneu. 390. Vamos lá. Ele tá um 18. Não, tá 17. Eu acho que é 18. Vamos botar um 18 aqui. 2, 4, 5. Mil conto cada pneu. 4 pneus dá 5 mil. Dá 4 mil. A roda, a roda eu não tenho a mínima ideia, mas deve ser uma das mais caras também. É, porque a roda tá escrita ali 20, mano. 20, mas é aro 13, tá ligado? 20, 20 real é aro 13. Se você pegar a aro 18, 20, ela vai pra... Nossa senhora. Nossa, vai pra mais de 5 mil. Vai pra, vai, vai, trabalha. Fica cara, pô. Tudo que é estético, mano, é mais caro. Essas rodinhas, tá bonita nele, viu? Vou ver se eu consigo recuperar essas rodas. Eu gostei dessas rodas, viu, tá? O que que você acha? Ah, se quiser pra recuperação, né? Vale a pena terminar. Ah, acho que eu vou botar essas rodas. Tá num perfil legal. Eu gostei do perfil. Ou vocês acham que a gente troca? Vou deixar vocês aí decidirem, tá? Se a gente troca ou se permanece. Vamos mexer aqui na máquina de solda. 1.500, mano. E ela foi 1.500 só pra mexer na carroceria. Olha, mas a carreira tá bonita, hein? Tá. Vamos dar uma olhada na quantidade de peça que tem esse carro. Eu podia tirar o wire body dele e deixar ele originalzinho assim também, né? Não sei. E o resto do wire body que você que pegou. Ah, é. Não vendia pra fazer dinheiro. Sei lá. Mano, olha. 4.000 um capu. Jesus. Ó, tem como deixar igual o da Suque aqui. Deixa eu ver. Fast and Furious. O Mugen é 4.000, mano. Olha o Voltex. 5.000. É, louco. Que capu caro da miséria. 3.000 de aerofola, irmão. É, o negócio vai ser preto agora, hein, Marco. Vai. Vai ser difícil, mano. Isso aqui vai ser sinistro. Caramba. A gente vai terminar esse carro, mano. Será que a gente vai terminar esse carro? Mas eu acho que esse aqui, esse aqui a gente chega nos 6 dígitos. Ah, consegue. Mano, 5.000 capu, viado. Olha, você não viu a porta ali que eu vi? É 500 contra uma porta. Caramba, mano. Ó, vou desmontar isso aqui. Bora. Vou desmontar. Adiós. 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 Sabe o que que eu percebi nesse motor? Que ele tá inteiro mano. Dá pra recuperar esse motor inteiro. Você bota fé. Olha. Eu ia falar uma coisa pra tu viu. Meu sonho era botar ele um turbo aqui ó. Caramba. Tacar um turbo aqui ia ficar a coisa mais linda. Olha, tira esse coletor aqui Coloca um outro E tira esse aspirado aqui E coloca Nossa, ia ficar bonito Ia ficar bonito isso aqui Tira aqui Taca o caracol raivoso Tá ligado? Ia ficar muito bom Tô pensando aqui, seu fascista Bacana, rapaziada Vai dar um trabalho Já deu meia hora de vídeo Gente, por favor, peço a vocês Pra deixarem o joinha e comentarem Bastante, chegar a compartilhar Também se vocês quiserem, compartilha no Instagram No WhatsApp Compartilha só pra você mesmo, mas pro YouTube Entender, mano, que o jogo tá indo Tá ligado? Eu preciso muito Da ajuda de vocês nessa daí, mano Se inscreve e deixa o like, tá? Deixa o like mesmo, porque é o seguinte É assim que o YouTube vai entender Que tá da hora E vai mandar pra mais pessoas Tá ligado? Eita, mano Tá complicado, hein? Tô pensando O que que vai acontecer aqui? Eu tô com os projetos na cabeça E eu não sei o que que eu vou fazer Qual que vai ser a pilha do projeto Tá ligado? O projeto Ele tem que sair bom, mano Ele tem que sair rentável Eu tenho 40 mil Pra mexer num carro Que o capu vale sim Tá ligado? E aí? Vamos tirar esse motor aqui Ah, deixa eu esvaziar o óleo primeiro, né? Vamos tirar o óleo aqui Isso aqui vai dar um trabalho, meu parceiro Nossa Esse motor vai dar chão Eu queria muito Tunar esse motor, mano Tá ligado? Colocar o motor no bloco Deixa eu ver aqui As peças do escapamento Ou tudo tá recuperável 24, 23, 30 e poucos por cento Dá pra recuperar esse motor inteiro Então vai ser ele que a gente vai recuperar Vai ser um serviço um pouco mais trabalhoso Mas ele vai ficar bom Tá ligado? E agora a gente tá com as pinturas tudo Eu só quero ver se a cabine de pintura Como é que tá Vou levar essa carcaça pra lá Só pra gente dar uma olhada A cabine de pintura agora tá toda funcional Olha o que que dá pra gente colocar Vai ser legal isso aqui Vai ser legal isso aqui Agora a coisa vai andar Nós vamos tentar fazer uma versão fiel da SUK Não sei, mano Não sei o que a gente vai fazer Eu tenho que medir o milho com o fubá Pra gente não perder nada Tá ligado? Então deixa aí nos comentários O que que você acha Se inscreve no canal também Vamos tentar bater aí, mano 900 mil seguidores Eu preciso muito da ajuda de vocês E se inscreve, tá bom? Vamos lá então, manos Eu vou ficando nessa Um bom final de semana pra vocês E um bom feriado, beleza? E vamos que vamos com tudo, mano Agora vai dar certo Vambora